Todos os anos, nós, brasileiros, lançamos cerca de 3,4 milhões de toneladas de plástico no oceano. Em todo o planeta, já foram mapeadas mais de 400 zonas oceânicas mortas, áreas em que há tão pouco oxigênio na água que apenas alguns organismos conseguem sobreviver. Nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, a poluição fez com que a acidez da água do oceano aumentasse 30%. Agora, se todos esses dados são conhecidos pelos cientistas, por que continuamos a degradar esse ecossistema? Eu sou René Lopes, tenho cerca de 40 anos, sou um homem branco, uso barba e óculos, e recebo nessa edição do programa Coalizão Oceano, nossos convidados que vão nos ajudar a refletir sobre essa questão. A Camila Domit é professora da Universidade Federal do Paraná e é responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e também pelo Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde e Fauna Marinha. Seja muito bem-vinda, Camila. Olá, René. Olá, Rodrigo. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Então, eu sou a Camila, eu sou uma mulher de mais de 40 anos, branca, tenho os cabelos longos, estou aqui vestindo uma blusa preta para combinar com o nosso cenário aqui do oceano, então criar um contraste com o nosso cenário e estou muito feliz de novamente estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela presença, Camila. O Rodrigo Reis é biólogo, professor da UFPR no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável e no Programa de Pós em Ensino de Ciências e Matemática. Além disso, o Rodrigo também é coordenador do Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, René? Tudo bom, Camila? É um grande prazer estar aqui. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou um homem de mais de 40 anos, branco, 46, vamos colocar, um pouco acima do peso, uso óculos e também estou usando o preto, porque a gente combinou que hoje todo mundo ia ter que estar de preto para fazer o contraste com o cenário. Com o cenário. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu queria começar essa nossa conversa, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre educação, sobre divulgação científica, né? Pensando o nosso desafio da década do oceano. E eu queria começar provocando vocês, para vocês falarem se vocês acham que, assim, a gente tem informação suficiente circulando, se há uma disponibilidade dessas informações, e principalmente se essas informações que estão circulando, se é que estão, elas fazem essa complexidade, essa complexa relação da dinâmica de como a gente vive, né? E de como a gente trata o nosso oceano. Bom, René, eu acho que eu vou começar essa conversa aqui, já que a gente está trazendo o Rodrigo para o nosso podcast, né? Para o nosso diálogo aqui. Ter informação disponível é um ponto, e as pessoas acessarem essa informação é outro ponto, né? Então, disponibilidade de informações, eu acho que desde o momento que a ONU estabeleceu essa década como a década do oceano, uma força global se trouxe, na verdade, à tona, né? Muita informação. Então, universidades, ONGs, instituições de governo, a própria Unesco, todos se mobilizaram para construir esses documentos, documentos de fácil acesso, muito infográfico, né? Então, essas informações gráficas que facilitam a nossa compreensão do porquê o oceano é importante, porquê para cada um de nós o oceano é essencial para a sobrevivência, porquê que nós precisamos conservar esse ecossistema, né? Trazendo de uma maneira muito explícita essas questões da poluição, da degradação, das perdas que o oceano tem e que nós temos por consequência disso, né? Então, existe muita informação disponível hoje em sites, em filmes, em documentários, em materiais didáticos, né? Em artigos científicos. No entanto, essa informação, ela ainda não contempla todo o conhecimento existente, né? Ainda há uma ausência ou uma dificuldade de acessarmos informações. Nós viemos já conversando um pouquinho sobre isso no episódio passado, né? Lembrar que a década do oceano foi, inclusive, instituída porque menos de 3% de todo o recurso mundial é direcionado para a pesquisa na ciência oceânica. Então, a gente ainda tem uma defasagem de informação, mas, além disso, existe um distanciamento da própria sociedade. Então, as pessoas, por mais que tenham até acesso a essa informação, elas ainda têm dificuldade em fazer uso desse material. E nós percebemos essa questão nas próprias escolas. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com formação de professores, quando nós vamos para dentro da sala de aula, nas zonas litorâneas, né? Que seria, então, o jardim da casa dessas pessoas, né? Elas ainda têm dificuldade em trazer o mar, trazer o oceano para o seu dia a dia, para a sua conversa, para os seus módulos de formação, né? Para os seus processos pedagógicos. Então, assim, ainda existe um distanciamento no uso dessa informação. E eu acho que esse é o maior desafio da década, né? Então, transformar a cultura de uma maneira a fortalecer a cultura oceânica, ou seja, esse empoderamento mesmo da sociedade com relação à sua relação com o oceano, essa valorização do ecossistema e de todas as suas relações, ainda está muito distante da maior parte da sociedade humana, né? Da população humana. E isso, assim, envolvendo pessoas que vivem no litoral e pessoas que vivem longe do litoral. Eu acho que é interessante até trazer para o professor Rodrigo, que trabalha muito forte com universidades, com escolas, com professores, né? Da rede pública, do ensino básico. O quanto também já sentiu esse desafio da informação não estar ainda no dia a dia das pessoas, né? E até o professor Rodrigo, se você puder falar um pouquinho, justamente sobre essa questão do espaço escolar mesmo, assim, né? Os professores têm esses materiais disponíveis, eles estão utilizando. Como é que está a formação dos nossos alunos, né? Esses níveis iniciais do ensino. Tá, mas o primeiro ponto que a Camila traz, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma forte proliferação de informação e de informações e de tudo quanto é jeito, né? A gente tem informações boas, a gente tem informações ruins. Eu acho que esse momento que a gente vive de redes sociais, da internet fazer parte de maneira insociável do nosso dia a dia, é um processo assim, a informação está posta, né? Todo tipo de informação. Eu acho que na hora que a gente tem projetos que têm como foco a valorização da cultura oceânica, esses projetos estão colocando a sua informação nas redes da mesma maneira como a gente tem outros tipos de informação que estão presentes ali. Eu acho que o que existe hoje, talvez, é a gente conseguir fazer com que a gente diga ou identifique qual é aquela informação que é uma informação de qualidade, qual é aquela informação que é uma informação que é relevante e que dá conta de ser uma informação que tem uma credibilidade científica, não só científica, mas pautada com os conhecimentos que fazem parte dessa questão da cultura oceânica. E isso eu acho que é uma das fortalezas de projetos que trabalham com a área da divulgação, da cultura. Por exemplo, integrar e dizer, esse tipo de informação que você tem aqui é uma informação que vale a pena, é uma informação que é importante e isso serve de apoio, inclusive, para os professores. Então, na hora que o professor vai buscar a informação, aonde que ele vai? Qual a fonte dessa informação? Então, seja o material que vem da Unesco, se é chancelado pelo MCTI, o site da coalizão, onde que a gente encontra esses processos ou essa informação para que a gente possa utilizar na nossa realidade. E aí tem uma outra questão que, assim, eu acho que é muito mais do que o acesso à informação, que é um pouco do que a Camila falou, quando a gente fala com os professores, a gente tem que pensar num processo também de informação continuada. Não é só a estratégia estar ali, não é só a informação estar ali, mas como que a gente utiliza esse processo? Porque a gente fala na formação inicial dos estudantes, mas a gente tem que pensar também nos déficits que a gente tem na formação de professores. Porque não necessariamente a gente trabalha questões relacionadas à cultura oceânica na formação de professores de biologia e de ciências ou de outros conhecimentos, como na física, que está totalmente relacionada na matemática, na geografia. Então, trazer esse approach, essa possibilidade da formação continuada do professor para que ele consiga fazer o seu ensino muito mais pautado na realidade onde ele está inserido é um compromisso também, é uma estratégia também que ajuda você a aumentar, ampliar a capilaridade da informação que a gente está construindo. Porque eles vão ser atores fortes nessa capilarização da informação. O professor citou essa questão. A gente tem informações boas e ruins, elas estão circulando e a gente precisa saber fazer um filtro. E aí eu acho muito interessante, eu queria trazer para essa conversa, porque muitas vezes a informação científica que tem essa credibilidade, ela ao mesmo tempo tem uma certa frieza, ela tem um certo distanciamento de linguagem. Aí você vai ver aquelas campanhas de desinformação que rolam no WhatsApp. É sempre um discurso que exige um engajamento, que puxa uma questão emocional. É importante a gente pensar essa comunicação científica também através dessas perspectivas. Então, fazer o uso dessas ferramentas. Olha, vamos fazer uma conectividade emocional com a nossa questão oceânica, com o nosso dia a dia, com uma linguagem que seja acessível. Então, são desafios nossos também. Até para combater o que o professor falou da desinformação. Eu acho que a gente vivenciou, e é lógico que, embora o tema não seja esse, mas a gente vivenciou um momento de desinformação e de fake news, muito presente agora recentemente com a pandemia. E quando a gente observa, apesar de a gente ter uma forte valorização de algumas instituições científicas no contraponto dessa informação, como foi o caso da Fiocruz, do Butantan, aquelas pessoas que se destacaram como principais veiculadores de informação não estão na academia. São pessoas que vieram na academia, mas que estão ocupando outros espaços, estão ocupando outras mídias. Eu estou falando aqui dos youtubers, dos influencers. A gente teve, por exemplo, Natália Pasternak, Ashley Marinho, pessoas que se destacaram no trazer informação. Então, eu acho que cabe, e acho que esse é um pouco do papel que esse podcast está fazendo, é buscar o que a academia ou que as universidades busquem outros formatos de dialogar com a sociedade, que é alguma coisa que não fazia parte, necessariamente, da nossa formação enquanto pesquisador. Eu sou um cientista, sou um pesquisador e não sou da área de comunicação, tenho dificuldade de fazer esse processo. Hoje, estudo essa área e entendo a necessidade muito forte da academia conseguir dialogar. Eu acho que isso é uma necessidade que a gente observa por parte das instituições de ensino, das universidades, das instituições de pesquisa, mas não somente, acho que é uma oportunidade. A gente está construindo agora um caminho, uma oportunidade de poder estruturar caminhos e estratégias de diálogo muito mais forte com a sociedade, aprendendo, observando, talvez aquelas pessoas que não estão no meio acadêmico. Eu acho que isso é um caminho que para mim é sem volta, eu entendo isso como um caminho sem volta e uma oportunidade que a universidade tem de olhar para si e falar assim, será que a gente está dando conta? Ou quanto a gente está dando conta desse processo? E momentos e espaços como esse, por exemplo, como um podcast, tem um pouco desse papel, de criar uma outra linguagem, uma outra maneira de falar sobre o tema, por exemplo, da cultura oceânica, que não necessariamente fazia parte da realidade da instituição há alguns anos. Eu acho só um ponto interessante disso, o processo pedagógico começa dentro da própria universidade. Então, é uma transformação pedagógica, mudar a forma como os cientistas divulgam a sua ciência. E não acho, René, nem Rodrigo, que todos os pesquisadores precisam mudar e todos os pesquisadores, de alguma forma, precisam aprender a gostar da comunicação mais popular ou da divulgação científica no aspecto de uma linguagem mais simplificada, mais acessível, mais inclusiva. Mas é importante que todos os pesquisadores aprendam a trabalhar em rede, a trabalhar em grupo, porque aí você tem uma parte da equipe que é comunicador, que é quem vai traduzir essa ciência dura, distante, fria para uma ciência acolhedora, inclusiva, transformativa. Então, eu entendo que esse passo ele é essencial para toda ciência, e aí voltamos para o nosso olhar do cientista, que precisa se transformar nesse processo, mas é importante também que existam esses espaços de diálogo abertos, sejam nas instâncias de governo, por exemplo, uma mudança na própria Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, essas mudanças em diferentes instâncias, no próprio nível municipal, essa abertura de diálogo, de construção de processos pedagógicos diferenciados, licenciados, de aproximação das realidades locais dentro da sala, como parte da vivência, do aprendizado dentro da sala de aula. Eu sou professora de um curso de licenciatura, e vivencio isso com os meus alunos. Eles também têm dificuldade de se entender parte de um território costeiro, oceânico, com uma alta dependência desse ecossistema, para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento econômico, de correlacionar a sua cultura. Inclusive, muitos têm como cultura própria. Eles não percebem ainda o quanto aquela cultura é fruto de uma comunidade litorânea, que ele só tem aquele comportamento porque ele vive numa zona litorânea. E aí, como é que ele consegue usar dessa realidade, dessa vivência, para trazer essas experiências dentro da sala de aula? Então, assim, eu acho que é uma transformação coletiva de sociedade e que é necessário um processo educacional, mas é muito importante um processo artístico, estimular a gente, né? Você acabou de trazer a questão emocional. A gente tem que estimular o emocional, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue atingir, talvez de uma maneira um pouco melhor já, os próprios pesquisadores das universidades, os estudantes universitários, os professores da rede pública. eles já estão um pouco mais próximos desse processo, né? Por tudo que já se construiu anteriormente a essa década. Mas ainda há uma distância muito grande, por exemplo, do meio artístico, né? A gente vê pouquíssimos documentários, peças de teatro, intervenções culturais, por exemplo, que falem sobre o oceano, né? Hoje, até internacionalmente, se a gente for pensar, por exemplo, Portugal é um país que já transformou esse processo, né? Você vai para a arte de rua e ela traz o lixo marinho como uma das suas principais temáticas, né? Ela traz a questão das microalgas produtoras de oxigênio como uma temática de arte de rua, né? Então, a gente ainda precisa trazer dessa maneira, porque vai ficar muito mais fácil de atingir, por exemplo, o pequeno agricultor que está lá na região do interior do estado, que depende do oceano, que precisa receber essa carga, inclusive, de conexão, de emoção com relação ao oceano, né? Tem um... A gente pode depois trazer para todo o nosso público aí também, tem um documentário bem curtinho que é uma pessoa na praia, encalhada na praia, cheia de lixo, como se ela estivesse morta com o trato digestório todo aberto, cheio de lixo, e a ave vai conversar com ela. Então, é uma inversão do que hoje nós temos, porque muitas aves marinhas morrem por conta do lixo marinho, né? Inclusive, albatroses que alimentam hoje os filhotinhos com lixo, o que é algo gravíssimo, pensando nos contaminantes, que já foi a área do professor Rodrigo, ele continua nesse mundo ainda, mas... E é interessante, porque ele é chocante, porque você vê um ser humano, cheio de lixo, morto na praia, encalhado, e claro que as pessoas param ali e falam, peraí, deixa eu dar uma olhada. Então, esse papel também de chocar pela arte... Sensibilizar. Sensibilizar pela arte, ele é essencial no processo e a gente ainda tem esse distanciamento. Precisamos trazer essas pessoas pra dentro do processo. É, eu acho que isso é uma coisa que tem muito mais do que a ciência, que é esse poder de sensibilização. Né? Então, a gente trabalhar uma experiência que seja multissensorial, que cause, que impacte, que sensibilize, isso é uma estratégia que a gente tem cada vez mais forte dentro da área da divulgação, da popularização da ciência, que se faz necessário a gente atuar pra fazer as atividades de divulgação. Então, eu trabalhei alguns anos com teatro científico e das ações de teatro científico que a gente trabalhava. É muito diferente o impacto que uma peça de teatro com música, com luz, com som, aquele todo o efeito que um espetáculo de teatro que você vai fluir normalmente falando sobre ciência. Então, é muito diferenciado essa ação. Então, a gente tem, acho que tem que investir cada vez mais em experiências que façam mesclar as iniciativas de arte, de ciência. Um outro exemplo agora, se a gente pegar, por exemplo, a temática da Enedina, né? Que é um marco aí tanto pra questão das mulheres, que foi muito explorado agora no Dia Internacional das Mulheres, mas também da ciência como uma pesquisadora, uma pesquisadora negra da universidade. O poder que tem o painel que foi colocado lá no Politécnico ou a escultura que foi colocada na Rua 15 pra fazer essa divulgação pra todo mundo pensar, mas quem é essa pessoa? Quem é essa atriz da ciência, da engenharia brasileira, paranaense, que tá exposta como uma representação artística, seja num mural, seja numa escultura, num lugar de ampla visita então isso tem muito mais força, eu acho, do que a gente ficar falando em outras estratégias, né? Eu acho que essa integração é muito potente. Agora vocês falaram sobre trabalhar em redes, né? E também sobre todo esse potencial da comunicação e das artes, né? Eu queria compreender que vocês falassem um pouco quanto os editais, né? As ferramentas que a gente tem de incentivo à ciência hoje já abarcam de certa maneira, olha, vocês vão ter que trabalhar, né? Vai realizar pesquisa, só que vai ter que trabalhar em rede. Ou vai ter que trabalhar com uma etapa de divulgação científica, né? Os editais, eles estão permeando esses desafios, porque são desafios grandes. Aí eu entendo que há necessidade de fomento, de financiamento também. Então eu vou puxar um pouco assim. Eu acho que há alguns anos já faz parte do rol dos editais do CNPq você ter uma área do recurso, uma parte do recurso destinado exclusivamente para as ações de divulgação e popularização da ciência. Então se você pegar a principal agência financiadora que a gente tem no Brasil, o CNPq, primeiro ele avalia a área da divulgação da ciência como uma parte, como que você vai fazer o seu plano de comunicação e de divulgação dentro do edital, isso para praticamente os editais de todas as áreas, mas para além disso eu acho que teve alguns editais mais recentes onde você tinha projetos específicos para a área de divulgação científica, ou propostas específicas contempladas para a área da divulgação científica. Um exemplo, o edital de Ciências Humanas que foi lançado no ano passado, ele aprovaria um projeto específico para a área de comunicação, para fazer a comunicação de todas aquelas ações de divulgação. O edital do PELD, que são os Programas Ecológicos de Longa Duração, também tinha uma proposta que era exclusiva para fazer a divulgação, a articulação das iniciativas de divulgação. Então isso aparece para a gente cada vez mais como uma importância no processo do financiamento, quer dizer, a gente precisa fazer com que essa informação chegue para o grande público, para além da academia. E um outro caminho que a gente tem é cada vez mais a gente ter a estruturação de projetos em rede. Então a gente tem grandes chamadas em rede, os próprios editais de museus de ciência, ele previa a estruturação de redes, os de ciências humanas, os na área ambiental. Todos eles eram projetos que favorecem e estruturam grandes redes colaborativas onde a gente pode integrar diferentes competências. Um exemplo que eu queria trazer que aqui para o Paraná é muito interessante são os NAPs, os novos arranjos de pesquisa e inovação que são financiados pela Fundação Araucária. Então a Fundação Araucária em vez de a gente abrir um edital para determinada temática e pulverizar esse recurso em diferentes laboratórios, eles estão funcionando. Então vocês têm que montar uma rede, uma rede temática. Então a gente tem diversos NAPs, diversos arranjos de pesquisa. Então a gente tem NAPs na área de taxonomia, taxonline, de mudanças climáticas, de emergências climáticas. A gente tem o NAP Águas, o NAP Hidrogênio e um dos NAPs é o NAP na área de divulgação e popularização da ciência que é o NAP Paraná Faz Ciência que eu sou um dos articuladores junto com uma rede enorme de pesquisadores no Paraná inteiro. Então a gente tem pessoal da UEL, da UEN, da UTFP. Hoje nessa segunda fase que a gente tem do Paraná Faz Ciência a gente vai para as 12 universidades públicas do Estado. Trabalhar junto é um desafio, mas também a gente potencializa uma série de ações e de articulações para poder abranger o território, isso aqui no caso do Estado do Paraná inteiro e matemática. A gente vai convergir esforços para trabalhar dessa maneira. Então esse eu vejo que é cada vez uma tendência mais forte no Brasil, no Paraná, mas não somente, eu acho que em termos globais também. Então não faz sentido mais a gente fazer um financiamento pulverizando recursos para pequenos laboratórios. Você vai atender algumas demandas, mas você não vai conseguir. Qual o impacto que isso vai ter para responder as grandes questões, as grandes temáticas? Eu acho que essa é uma oportunidade que surge que a gente devia pensar enquanto instituição também para estar alinhado ao que vem sendo feito em termos nacionais, estaduais e globais dessa articulação em rede. Eu queria pegar um gancho aqui e lembrar que a coalizão Paraná pela Década do Oceano veio exatamente no edital do CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, para a divulgação científica. O que era, assim, é inovador. É novo. Porque os órgãos de fomento, eles não tinham, as agências de fomento, eles não tinham essa estratégia até 10 anos atrás. Isso veio mudando com as ODSs, e eu acho até importante colocar isso, grande parte dos financiadores hoje e nacionais e internacionais, obrigatoriamente, você tem que correlacionar o seu projeto com os ODSs. Então, isso já também te força um pouco mais a pensar na aplicação do conhecimento que vai ser gerado, na relação com as demandas sociais, com as demandas econômicas, ambientais. Então, sai um pouco daquele aspecto simplesmente da ciência feita dentro da universidade por interesse e curiosidade daquele grupo de pesquisa. e os editais que vieram com esse olhar de comunicação, divulgação científica, interação entre os resultados já gerados, de transformação das informações já geradas em outros projetos de pesquisa para comunicação. Então, eu acho que essa mudança é realmente incrível. E a coalizão é parte disso. Para nós conseguirmos aprovar o projeto de coalizão, nós tínhamos que trabalhar em rede, nós tínhamos que propor diferentes metodologias, abordagens de divulgação científica, de comunicação com a sociedade e trabalharmos com múltiplos atores, o que é um outro desafio para nós da pesquisa principalmente, que é deixarmos de trabalhar simplesmente com a geração de conhecimento, mas trabalharmos com a construção de conhecimento. Então, a gente passa a trabalhar em conjunto com outros atores para lançar produtos que não são exatamente o que a ciência acha melhor, mas que o conjunto da sociedade acha melhor, acha importante ser destacado e compartilhado. E aí, eu acho que é interessante trazer um pouquinho a ideia do Ocean Literacy ou dessa cultura oceânica em processos pedagógicos que o próprio, e acho que até para a gente trazer essa fonte de informação, então a gente tem hoje a Unesco com kits pedagógicos que são super interessantes falando sobre a questão do oceano e como trabalhar em rede, obrigatoriamente a Unesco ela criou várias alianças, vários trabalhos em rede que todos os projetos podem se cadastrar, então alianças ainda maiores, você trabalha em uma rede aqui no Paraná, que trabalha em uma rede nacional, que trabalha em uma rede internacional, então essas estratégias de conexão de múltiplas redes é algo que está muito claro nesse processo da cultura oceânica e que a Unesco tem incentivado e eu acho que essa questão dos NAPs no Paraná tem puxado também essas múltiplas redes trabalhando em conjunto e aí a gente vai tendo que se despir daquela versão antiga da ciência e do pesquisador e abraçar o mundo maior, o que não significa que esses pesquisadores vão deixar de criar e de gerar ciência, no seu sentido mais intrínseco, que seria aquela ciência gerada dentro do laboratório, aquela ciência gerada no campo, na coleta de dados, porque ela é essencial para abastecer toda essa comunicação, então não adianta também todo mundo pular para esse novo espaço de comunicação e não gerar ciência de qualidade. Dados objetivos, não sermos discutidos. Exatamente, Renê, eu acho que a gente não pode perder também, principalmente com relação à questão da ciência oceânica, a década vem para gerar ciência oceânica em todos os seus aspectos, né? E uma ciência é a ciência de base. Então, a gente ainda não conhece todos os efeitos da poluição química, a gente não conhece as fontes das poluições químicas, a gente não conhece as fontes das poluições sonoras, a gente não tem elas mapeadas, esse é um dos desafios da década, a gente ainda não consegue trabalhar de maneira clara, com uma compreensão clara sobre as relações oceano-atmosfera-continente, a gente precisa avançar nesse conhecimento, né? Agora, assim, é recente o conhecimento, por exemplo, que os manguezais são captadores de carbono, né? São, inclusive, essenciais no processo de garantia da redução do efeito estufa, ou, de efeito estufa, redução, da proliferação das emissões dos efeitos dos gases estufa, que são, aí, um grande problema nas mudanças climáticas. Hoje, hoje, é um conhecimento super recente, saber que os manguezais são tão ou mais importantes que florestas inteiras, que já eram conceituadas como de garantia de proteção de mudanças climáticas, os manguezais têm a mesma proteção. Olha quantos manguezais nós degradamos em nome do desenvolvimento econômico, urbano, portuário, sem essa informação de que estávamos perdendo não só uma área de vegetação, não só um berçário da biodiversidade marinha, mas estávamos abrindo um potencial enorme de jogarmos dióxido de carbono para a atmosfera e contribuímos com mudanças climáticas. Acho que essa sua fala, Camila, traz uma questão muito interessante, e a gente estava conversando, né, antes de começar o programa, a gente tem o desafio da cultura oceânica. E aí quando a gente olha para esse desafio, e aí você fala muito bem sobre como a pesquisa de base, ela traz os dados para que a gente possa discutir de fato como a gente se organizar como sociedade, entra a questão, do desafio da cultura científica. Então, se eu vou pensar espaços de gestão pública que vão discutir o uso do território, por exemplo, olhar para esses desafios que a gente tem como sociedade, organização social, em uma perspectiva científica também, né? Então, olhar com carinho para o nosso oceano também trata-se de uma questão da gente poder olhar para os nossos desafios diários com essa perspectiva de uma cultura científica, uma problematização científica. Queria saber se vocês concordam comigo e se é um pouco por aí. Eu concordo e vou trazer um autor que eu gosto bastante que é o Vot, o Carlos Vot, da Unicamp. O Carlos Vot, ele faz uma analogia legal para a gente entender o que é a cultura científica, né? Como é que a gente entende esse processo da cultura científica? Ele faz a analogia com o futebol. Talvez eu não seja a melhor para a gente colocar, mas eu gosto muito que o Vot faz isso porque a gente fala assim, o Brasil é um país que tem uma cultura futebolística muito forte. Isso não significa que todo mundo vai ser um grande jogador de futebol. Não significa que todo mundo vai ser o craque que vai ganhar a sua vida fazendo futebol. Mas todo mundo entende as regras do futebol, como o processo funciona, senta para discutir sobre futebol, ainda mais depois de um final de semana onde a gente teve uma série de questões importantes de futebol. Então, assim, fazer parte da cultura é isso, é ter a cultura, a analogia que o Vot faz da cultura científica com a cultura futebolística é isso. A esperança de que um dia a gente possa sentar e discutir temas relacionados à ciência da mesma maneira como a gente discute temas relacionados ao futebol, que a gente entenda e venha discutir um processo científico que tem, entendendo as suas regras da mesma maneira como a gente discute as regras, se for impedimento, se não for impedimento, se o VAR ajuda, se o VAR não ajuda. Então, acho que é um pouquinho desse processo que a gente fala na cultura científica e o fomento, a valorização, a estruturação que a gente tem da cultura científica se dá através de diferentes formas. Na escola, é uma estratégia, mas também é valorizando os equipamentos culturais e científicos que a gente tem, como os centros, os museus de ciência, as ações, como, por exemplo, as suas feiras de ciência, eventos relacionados à ciência. E aí, pegando de novo, se Portugal é um grande exemplo na cultura oceânica, na cultura científica, eu acho que talvez ele seja o principal modelo que a gente tem em termos globais, que é a ação da ciência viva. Eles têm uma agência que é a agência de ciência viva que trabalha a promoção da cultura científica em Portugal em diferentes estratégias, financiando os museus, financiando clubes de ciência dentro das escolas, trabalhando com projetos relacionados aos arranjos produtivos locais e a divulgação científica, que são as quintas ciência viva. Então, a cultura científica está em todo o espaço na cultura portuguesa e eu acho que isso é muito bacana. E aí, no NAP que a gente tem, a gente está tentando provocar um pouco disso também, se espelhar, se inspirar, eu acho melhor do que se espelhar e se inspirar no modelo que a gente tem em Portugal para ver de que maneira a gente consegue fomentar essa cultura científica no estado do Paraná. Então, a gente vai trabalhar com os museus de ciência aqui no estado, com a feira de ciências e uma ação muito forte que a gente vai começar agora aos clubes de ciência. E olha o potencial que os clubes de ciência têm, que as crianças em cada escola discutindo sobre ciência têm, de relacionar isso com a cultura oceânica. Para aquelas escolas que estão no litoral, muito mais fácil. Mas para aquelas que não estão, é um desafio enorme e uma oportunidade enorme de discutir de que maneira que a tua escola que está aqui na região de Curitiba impacta a região da praia para onde você vai no final do ano. Então, eu acho que são potencialidades que a gente tem e a ideia dos clubes é que os meninos e meninas desenvolvam problemas de pesquisa a partir da sua realidade e comecem a pensar a ciência a partir da sua realidade, que é um pouco do que a gente faz. É uma estratégia didática muito interessante, muito bacana. Um outro professor e pesquisador que tem se dedicado à causa oceânica e também à comunicação científica é o Ronaldo Cristofoletti da Universidade Federal de São Paulo. O Ronaldo coordena um projeto grande de difusão científica lá na Baixada Santista, O Maré de Ciência. Ele também tem bastante a dizer para a gente sobre os desafios da cultura oceânica. Compreender esse desafio de entender a nossa relação com o oceano, ele demanda, sim, que a gente entenda a complexidade desse sistema ao mesmo tempo, em que a gente consegue entender que ações simples podem resolver o processo. Vamos olhar isso de duas partes. Primeira etapa, a complexidade do sistema. Nós precisamos primeiro reconhecer que nós temos uma relação com o oceano. Nós fizemos uma pesquisa há dois anos atrás, o Unesco, Fundação Grupo Boticário, Unifesp, que mostrou que aproximadamente 40% dos brasileiros e brasileiras não reconhecem que as suas ações influenciam o oceano. Ou seja, quase metade da população brasileira entende que ela pode jogar um lixozinho no chão, que aquilo vai cair num corpo d'água, que ele não tem problema nenhum e nem vai impactar o oceano. E aí, como a gente mudar esta relação? Para isso, entender que ela existe, que é a chamada cultura oceânica. A cultura oceânica, ela convida que cada um de nós como indivíduos ou como instituições reconheçamos que as nossas ações influenciam o oceano e o oceano influencia nossas ações. Vamos olhar alguns exemplos como indivíduos. Parte da alimentação que a gente tem, ela depende do oceano, seja pelos peixes, pelas algas da culinária japonesa, pela gelatina que a gente come com muita frequência, faz parte do cardápio brasileiro e tantos outros exemplos. Esse oceano é aquele que regula o clima. E o clima é quem regula, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Então, a maior parte da nossa balança comercial, que é a exportação e importação do agronegócio, da pecuada, ela é dependente do oceano também. Então, como a gente lidar com isso e como a gente reconhecer esse processo? Não só como indivíduo, mas como instituição. Escolas, elas podem trabalhar as questões da cultura oceânica e formar uma nova geração de cidadãos e cidadãs que compreendem esse tema. Uma empresa, ela pode olhar para os seus processos produtivos e entender o que eu posso alterar para ser mais sustentável e que impacte menos o oceano. Os poderes públicos, municipais, estaduais, federais, eles podem ter gestão e políticas públicas que permitam e que incentivam a maior sustentabilidade. E assim, a gente pode seguir para cada um dos setores da sociedade, as instituições encontrando o seu papel como instituição, assim como os indivíduos. Então, reconhecemos esse processo, é o passo um, ele é complexo, envolve múltiplos setores. agora, se a partir do momento que a gente reconhece que a relação existe, vê o passo dois, que é possível ser simples, é traçarmos metas de mudança de comportamento. Reconhecer é o passo um, mudar o comportamento é o passo dois. E mudar o comportamento não é algo simples, mas nós podemos, então, como indivíduos ou como instituições, nos comprometer com planejamento e pequenos processos que possam ajudar nessa transformação e aí sim, a termos a mudança que precisamos para um oceano sustentável. Qual que é o papel da universidade nesse processo? Ela tem um papel central dentro de uma década do oceano, que na verdade é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. É uma década de como é que nós aprendemos com a ciência para atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável a partir de um olhar do ODS-14, do oceano, da zona costeira. E a universidade, ela vai atuar gerando o conhecimento que é necessário para essas lacunas. E não são só conhecimentos sobre o oceano, são conhecimentos da nossa relação com o oceano, neurociência, áreas da psicologia, áreas da saúde, áreas da cultura, áreas do teatro, que podem ajudar a que nós entendamos como conscientizar aquele 40% da população que sequer entende que tem uma relação com o oceano, como podemos nos aproximar dele. E ciência, por trás disto, também não são só ações. e aí se a gente tem as universidades gerando ciência na educação, estão formando novos profissionais e de novo, não apenas na área das ciências do mar, oceanografia, pesca. Imagina que todos os cursos trabalharem essa nossa relação como sociedade. Imagina se os cursos de administração tratarem de como os novos gestores públicos e privados podem ter uma agenda mais sustentável em prol do oceano nas suas ações futuras. imagina um curso de jornalismo onde os jornalistas têm um mínimo de entendimento da cultura oceânica para depois poderem pensar nas pautas quando forem exercer sua carreira. E assim, a gente pode seguir curso a curso na área da saúde que vão pensar nas questões dos fármacos, que vão pensar nas questões da biotecnologia e segue por todas as demais áreas do conhecimento. Então, assim como gerar conhecimento, pesquisa, formar novos profissionais nessa ação indissociável também estar com a sociedade nos programas de extensão, levando a cultura oceânica, promovendo uma coprodução de conhecimento com a sociedade que permita que todos e cada um possam entender o seu papel nessa relação. Agora, eu queria colocar uma outra questão para vocês, para a gente discutir, porque essa conversa está muito gostosa. Quando a gente fala do desafio da década do oceano, então, me parece que a gente tem desafios muito grandes com relação à forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente. E aí, vocês trouxeram na fala de vocês várias dessas questões que estão premiadas. Então, não só a questão da cultura científica, da educação, mas também a questão dos negócios, produção. A gente vai ter que ter um olhar muito rigoroso para realmente que a gente possa alcançar esses desafios da década do oceano. E aí, olhando para toda essa complexidade, como que a gente faz para olhar tudo isso e não achar que é um negócio muito distante de ser alcançado e que parece que não vai se materializar como realidade. Porque é algo que assusta também. Olha, tem que mexer, tem que mexer para ontem. E é muita coisa. Mas nós somos muitos. A minha resposta para você é nós somos muitos. Então, a gente não precisa ter medo, porque não precisa ter uma pessoa dando conta de todo o processo. Nós precisamos que cada pessoa esteja envolvida. Eu acho que no momento que nós temos mudanças individuais, mesmo que sejam locais no tempo e no espaço, o conjunto de pessoas já vai fazer uma diferença maior. E eu acho que essa propagação da informação tem um potencial de mover realmente grandes ondas. Eu vou trazer o exemplo, é clichê, eu sei, mas eu acho ele o máximo. Todos nós, o oceano é feito de... Bom, o clichê todo, a conversa toda é que o oceano é feito de gotas e a gente não percebe as gotas quando a gente olha para aquela imensidão azul. E eu acho que no momento que a gente trabalha individual, nós somos essas gotas. Nós temos um potencial de mudança local, ótimo, conjunto, nosso potencial é de um oceano. E eu acho que a fala da ideia da década de ter mudado, e a Jana ainda nos explicou isso muito bem no episódio passado, de não falarmos em década dos oceanos e falarmos de década do oceano, é exatamente para que a gente consiga se entender como parte de um todo. As mudanças, elas não são simples e talvez não ocorram na velocidade que nós precisaríamos que elas ocorressem, mas se elas começarem, se esse processo estartar, se esse processo iniciar, a gente já tem um ganho gigantesco. Então, as pessoas voltam de novo, ah, mas eu vou cuidar do lixo, mas a cidade não cuida, mas se você cuidar do lixo, você vai cobrar outras pessoas para cuidarem do lixo, outras pessoas vão se inspirar em você. E um conjunto maior de pessoas vai cuidar do lixo e vai chegar num momento que os movimentos sociais vão contestar os processos no município, que vão contestar os processos no estado. Então, esse efeito de base de cadeia, de base para instâncias maiores de governo é essencial. existe uma pressão que a gente fala de topo para baixo, que vem de governo. Já existe essa pressão com a década, existe essa pressão para que o Brasil continue compondo várias convenções internacionais, ele precisa assinar tratados, se comprometer com grandes mudanças, mas essas mudanças também só vão ter potencial efetivo se a base se transformar. então eu entendo assim, eu gosto muito desse processo de mudança de base, eu acho que se a gente começa a ter um pouquinho mais de informação, usar a ciência para tomar as nossas decisões, buscar informações de qualidade, nos agregarmos a grupos que estão atuando no processo, porque também tem isso, muitas pessoas ficam muito preocupadas, mas eu não sei como morrer onde começar, se agrega num grupo. Terceiriza muita responsabilidade também, né? Terceiriza, isso é verdade. As pessoas podem se movimentar nos seus espaços cotidianos. Exato, gente, olha, só de você, no momento que recebe uma mensagem da tia do WhatsApp falando uma fake news, você contestar com uma reportagem adequada, com um infográfico adequado, você já criou um processo lindíssimo de transformação, né? Então, eu acho que buscarmos estarmos bem informados, nos agregarmos a redes, a grupos, a movimentos que têm objetivos um pouco maiores, né? E fazermos o nosso trabalho de maneira a servirmos de exemplo e a buscarmos informações melhores no sentido de cobrarmos ações de governo, políticas públicas que já estão estabelecidas, né? E que fazem a diferença, por exemplo, combate ao lixo no mar, as políticas públicas de tratamento de esgoto, as políticas públicas com relação à polícia atmosférica, né? Se a gente busca isso que já está posto na mesa, já é um grande avanço em termos de comunicação e, principalmente, para os professores, a gente faz um chamado maior, porque são multiplicadores, né? São eles que vão conseguir, de alguma forma, abranger um número maior de pessoas, né? E, de alguma forma, conseguir construir essa nova cultura oceânica, científica. Então, para os professores, acho que o chamado é maior de envolvimento, de engajamento e eu espero que nós, pela coalizão e pelos projetos todos em rede que nós atuamos e incentivamos e nos envolvemos aí, que a gente consiga realmente trazer essa transformação para dentro das escolas, né? E entendendo que esse é um processo que vai abranger as famílias, que vai abranger espaços maiores, né? Mas o importante é não ficar parado. Eu acho que essa é a grande mensagem. Não é hora de ficar parado. Eu vou complementar o que a Camila coloca, assim, e aí vou trazer um outro... O professor Eudel Moreira, que foi presidente da SBPC, ele sempre termina suas palestras, né? Dizendo assim, tem muita gente de fora. Tem muita gente lá fora e tem muita gente de fora também. Então, tem muita gente que não está participando desses processos ainda. E aí você variar e ter diferentes estratégias de comunicação para que a gente possa atingir, impactar ao máximo da população é muito importante. Hoje, quem tem acesso à universidade, à academia, mesmo à escola e às ações e informações de educação e divulgação científica ainda é muito restrito no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar estratégias para fazer com que mais pessoas, mais cidadãos do país inteiro consigam, primeiro, ter acesso a esse tipo de informação, a informação que discute a temática da cultura oceânica, por exemplo, e promover o engajamento dessas pessoas. Então, ele fala assim, tem muita gente de fora e tem muita gente lá fora. Então, tem um trabalho grande para a gente fazer para buscar envolver essas pessoas porque cultura oceânica, cultura científica, ele é um processo de mudança de relação social, ele é um processo de inclusão social. Então, a gente vai atuar de uma maneira muito mais crítica no nosso meio, na nossa sociedade, a partir do momento que a gente vai tomar as decisões que a gente tem tendo como base a ciência. Eu acho que isso mostra, talvez seja, uma das grandes diferenças que a gente tem no Brasil em relação a outros países que têm uma cultura científica mais forte. Então, a gente pensar em estratégias para fazer esse envolvimento maior e entender que a escola é um espaço, é um espaço importante, mas que ele não atende 100% da população porque tem um monte de gente que já passou por esse período escolar e que a gente precisa pensar em como que a gente vai fazer com que a gente dialogue. E o dialogar não é fazer isso que vocês estão fazendo está errado, é isso aqui, é dialogar mesmo, dialogar é dialogar, é um caminho de duas vias para que a gente possa fazer essa mudança no que a gente diz aí, se a gente entende que a cultura científica e a cultura ciânica é essencial para a nossa mudança de comportamento. Muito bem, acho que é uma fala que resume muito bem o nosso episódio de hoje, inclusive encerro o nosso episódio de hoje e por isso eu agradeço você, Rodrigo, Camila, também agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu também, agradeço estar com vocês dois novamente, maravilhoso. Sempre um prazer. Esse programa é uma realização da Rede Coalizão Paraná pela Década do Oceano e o FPR TV. As ações da rede são coordenadas pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná em execução conjunta entre a UFPR, a Universidade Estadual do Paraná e o Instituto Federal do Paraná, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não deixe de seguir a gente no Instagram arroba UFPR TV e Década do Oceano PR. Mande suas dúvidas e seus comentários para a gente. Eu fico por aqui e eu te aguardo na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto